Música 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 Amanhã aqui ó, fui rei Rádio Tocila, Luiz Augusto Nunes Vamos lá Música 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 Gilson Ricardo Fui rei Tem história Pô cabeça branca mano Não espalha não Rádio Tocila Luiz Augusto Nunes Ele cobrou o Botafogo E Paulinho de Almeida Igual Paulinho de Almeida não tem Botafogo não acabou aquela época não sei como Isso aí já é outro programa Foi roubado hein cara, Paulinho de Almeida foi roubado Que jogo São Paulo foi a verbo hein Paulinho de Almeida pegou a bola com Mirajinha Falei Mirajinha vem aqui meu querido Olha aqui ó, isso aqui é o gol Certo? Vou botar a mão aqui pra você ver Ó, vou balançar, vou balançar Ó, isso é a rede Certo? Então você vem aqui Ó você aqui, ó o gol Aí você A rede Aí Todo mundo comemora Gol do Botafogo Tu tá empregado Paulinho de Almeida também tá empregado Tudo assim Agora Porra tu chega aqui tu chuta por cima Tu é vaiado e eu tô desempregado Aqui não pode perder o gol meu filho Aqui tem que botar a bola na rede Mas vendo pra fazer um jogo contra Criciúma Lá em Criciúma E o Zé Carlos que é goleiro que morreu Sim, sim Chocou, agarrou pra casa Pegou tudo maluco Aí no intervalo ele O Gaúcho Lima, lembra do Gaúcho Lima? O zagueiro fazer merda pra caralho Aí ele chegou e falou assim Gaúcho Lima meu filho Como zagueiro, quantos gols você já fez na carreira? Aí ele falou assim São Paulo Eu já fiz uns treinos Então faz o seguinte Fica lá atrás que nós vamos tomar cinco Ele era o maior treinador que eu conheci Foi ele, cara O Paulinho de Almeida Ele era muito engraçado Pensei que é justo que ele conseguiu derrubar ele Chegou lá querendo mudar horário de treino Não, isso foi o Mariano Luiz Mariano Luiz Mariano durou dez minutos Era delegado Era delegado Delegado Ele era supervisor Aí, por exemplo Tinha um viajado Aí tinha uma prancheta Aí ele Departamento 103 Gil E Ademir e Sete Cara, essa dúvida aí Tudo certo aí Ademir e Sete Tudo certo? Boa noite, hein? Departamento Dezoito Mendonça E Rocha Ô Mendonça Rocha Aí a galera de madrugada se mandava Aí um dia ele falou Ah, presidente Deixa que eu assuma aí o time Porra O senhor vai ver Eu vou enquadrar isso Sentou lá e começou a falar um monte de merda E falando, falando, falando E começou a espumar aqui, cara Babá Aí o Paulo César Caju falou Ah, cala a boca aí Eu, boca de sabão, hein, porra Fudeu, mano Ele saiu do campo e falou Não estou mais no Botafogo Você viu Eu tava lá nessa época Coisa do caralho, cara Puta que coisa Os caras derrubaram ele Mas você tava na época do time do camburão? Tava A gente não ficava no gramado lá com os caras Rindo pra caralho Eu não sei se você tava nessa Os caras, porra Viajavam Chegava lá os caras tudo com a gente É verdade O Botafogo contratou o Eloy, né? Eloy, né? Lembra? É, Eloy chegou E aí, Eloy, tudo certo? Não Falta... Eles me prometeram moradia, porra Falta o legal do apartamento Aí entrou ao vivo o Carlos Imperial Na rádio Eloy Botaram o Eloy e o Carlos Imperial Seu problema é moradia Acabou o problema Tá resolvido Tá resolvido Você vai morar na minha casa Na Barra da Tijuca Pega a chave, não sei aonde Combinaram lá Aí no outro dia eu fui fazer o Botafogo O Eloy tá lá desanimando Mano Ué, e aí? Porra, a casa não tinha nem telha, cara Como é que era o Mário Sérgio isso? Pô, o Mário Sérgio era maluco Botou o cocô nos sapatos dos outros Lá no corredor Deu um tiro lá em Navariri Deu um tiro lá em Navariri Deu um tiro, maluco Pô, e o que que ele... E o que que ele... Ademir Vicente Na porta do hotel em Porto Alegre Tinha dado aquela cagada do Renato Sá Que o Botafogo ficou com o Renato Sá E o Grêmio ficou puto O Botafogo não pagou, não sei o que E o charabonete tá na porta do hotel Aí os caras passaram lá e falaram Charlie Boré Filho da puta Ladrão O Paul Grêmio Aí o charabonete Disfarçadamente com o Rogério Corrêa Saiu da porta do hotel Aí chegou quem? Mário Sérgio tá na porta do hotel Lá olhando Aí chega em Vicente por trás e Arranca as calças do Mário Sérgio As calças de treino Arrancou, maluco Ele ficou pelado Duda de fora Pau de fora Aí o... Aí o... E lá ó Pau Marcelo, porra Quem tirou vai vir colocar Ou então alguém coloca Eu não vou colocar Vou ficar aqui assim mesmo Isso, aquele tiro do camurão Olha fora Porra Eu fui parando na polícia por causa dele Na décima oitava Porra Caramba, ele invadia Gramado Agarrava a gente Eu trabalhando, falando Eu puto pra caralho Bangu ganhou de uma zero Do Flamengo Do Flamengo Do Artuzinho O Artuzinho me meteu Aí eu já tava por conta do caralho Acabou o jogo Vendo encher o saco, maluco Pau Me abraçava, me beijava Falei, pera aí Tô no ar, maluco Sai pra lá, porra Aí ele, porra Ele me puxou pela camisa Eu caí com ele pela escada toda Vendo uma arma Fui parar lá embaixo Na cara descida da imprensa ali Caí lá embaixo Aí ele foi falar Que eu joguei Aí o coronel Pô, tem que ir pro batalhão Registrar na delegacia Décima oitava Porque ele machucou a cabeça Falei, porra Mas ele que me puxou Tive que ir lá pra 18, maluco Cheguei em Petró Quatro e meia demais Por causa desse merda Pita vida Você não tem mágica Muita frescura Treino fechado Esse Landinho não fala com ninguém Aí eu falei O cara que... O Luizinho, meu amigo Pô, o Landinho é muito meu amigo Falei, tu fala pra ele Então que ele é o presidente do Flamengo, porra Maior clube do Brasil Um dos maiores do mundo E ele não fala com ninguém, porra Presidente do maior clube Ele não fala com ninguém É um jogador no aeroporto Três e meia da manhã Queria descobrir quem liga pro cara Três e meia da manhã Delegação chega Talegão babaca Pra fazer matéria Três e meia da manhã É É Tá falando com quem essa hora, meu irmão Esse biquinha não dá, né? Esse biquinha não dá Três e meia da manhã Um monte de babaca esperando pra trabalhar Aí o cara sai no merda não, claro Fica tranquilo Meu irmão, tá falando com quem? Tava no dia e liguei pro presidente Queria falar com o presidente doutor Aldemar Que o Luizinho Drummond chamava ele doutor Aldemar Mas tinha jeito Aí entendeu um cara, alô? Aí eu falei assim, eu queria falar com o presidente doutor Aldemar Ele falou, ele não está Aí eu falei, ô presidente, boa tarde Aí ele, boa tarde, era ele Ele me atendeu Aí eu virei pros caras Pô, o Botafogo tá fundindo mesmo O presidente tá atendendo o telefone Conheceu assim bem o Castor de Andrade Pô, muito Lembra daquele cara que agora é a polícia Que trabalhou na rádio lá Como é o nome dele? Que era repórter Ah, o... Barone? Barone, Barone Tô lá em Moça Bonita Bangu tava na mídia aí Reggatando esse dia Pô do São Paulo no Maracanã Aí fui lá pro Bangu Renato Barone Renato Barone fazer matéria Aí pô, tô lá Tava com ele Ele gravando, eu gravando Aí chega dona Vilma Primeira dama Primeira dama Porra Aí eu vi uma chegava Baixinha invocada Aí eu vou dar uma Vilma Tudo bom com a senhora? Tudo bem? Como vai Gil? Tudo bom? Tudo bem? A senhora tudo bem? Foi direto falar com o Castor Ih, o cara tava gravando o Castor O cara Pô, que mala Para a gravação o Castor Que mala por quê? Essa é minha mulher Ela para o que quiser aqui, porra Aí eu tive que entrar Falei, porra Pera aí Presidente, fica tranquilo Você é maluco, você é 22 Aí eu tirei ele Tirei ele O Castor Mala eu cago Isso aqui é minha mulher Mala Quem disse que ela é mala? Aí eu vi que ele ficou puto Falei, vem comigo Vem comigo Falei, porra Presidente, você é maluco Você é 22 Agora era um motivo Mas o Barone, porra Tu faz justamente com a mulê do Castor Castor mata um por minuto Escolheu a dedo, escolheu a dedo Escolheu a dedo Quer morrer O Macula era lavador de carro Macula? Cara, sensacional esse cara Aí ele tá lá faltando um cara Aí, porra Vamo lá começar a porra do treino Que eu tenho um monte de compromisso Doutor Minutinho Falta um jogador Que jogador? Deixa eu ver esse lavador de carro mesmo aí Ô, maluco Você sabe jogar bola? Então vem cá, porra Troca, dá uma chuteira ou um calçom Bota aí na ponta esquerda Depois... Porra, Macula Que lavador de carro é craque É, é, é Só no Brasileiro Castor Chama ele aí Chama ele aí Ô, meu filho Larga esse palo, esse balde aí Essa lata Vem pra cá, porra Entra Onde você começou? Na Difusora de Petrópolis E como é que tu descobriram? Como é que tu servam? Se eu descontar a mistura tu vai rir pra caramba É o Tom Pedro Pedro Costa Eu comecei na Rádio Difusora Na Rádio Difusora, no rádio Foi um concurso que teve lá na Guadilucotô O meu vizinho era maluco Ficava lá narrando jogo de botão com o meu primo Bola pra Rui Rei Gol do Corinthians A culpa foi do Rui Rei O caralho E tô lá jogando Aí, porra Meu vizinho foi lá Abriu um concurso Falou que tem Me inscreveu Eu não tô nem sabendo, rapaz Aí minha mãe chega e fala Ô, Gilson Pô, o seu Mário aí Colocou você Falei, mãe O seu Mário é maluco Não escutou você narrando jogo de botão Acho que você leva jeito Falei, porra, mãe Tá brincando Pô, filho Fica chato Ele vai com você lá Vai lá só pra... Aí fui Pô, eu tirei em primeiro lugar, cara Mas tu ouvia rádio na época? Não Eu acompanhava rádio pra caralho Sempre Quem é que os caras que você gostava? Clóvis Filho Muito bom Clóvis Filho, rádio O Mário Velho O Mário Velho Mario Velho O Mário Velho é do caralho Só tem 2 aves que morrem na véspera O peru e o porco Ou crémio Ô crémio Aí o crémio Filho da puta Fala, tio Põe na tua cabeça o seguinte, crémio Só tem 2 aves que morrem na véspera É o peru e o porco Aí a gente Aí o telefone, Valdir Amaral, ele tinha a língua presa, Ronaldinho, ele tinha a língua presa? É, ele tinha, aí ele, te foou, bonitinho, aqui é o Valdir Amaral, queria falar com o Gilson Ricardo, ele, Gilson Ricardo, Gilson Barçal, Gilson Barçal, Gilson, o telefone, Valdir Amaral, aí eu peguei o telefone e falei, alô, Valdir Amaral, tá, tá bom, quem é que tá me sacaneando aí? Aí eu, não, quem é o Valdir Amaral, quando ele falou, quem é o Valdir Amaral, porra, bicho, me mijei todo, tá grávida, falei, puta, Gilson, fodeu. Aí eu, não, eu ouvi você ontem no futebol de salão, na época era futebol de salão, agora é futsal, né? Conversa vai, conversa vem, me convida pra vir na Rádio Globo fazer um teste, não sei o que. Pô, eu cheguei na minha mulher grávida, aí vim e falei, puta merda, você conhece a Rádio Globo? Eu falei, não conheço não, Valdir. Aí pedi desculpa pra ele, que eu falei, pô, viu, ele, não, isso é normal, tudo bem, fica tranquilo, amanhã você vai chegar aqui na portaria da Rádio Globo, sabe onde é a Rua do Rússio? Não, você já vem no Rio? Eu falei, já, já fui, mas muito pouco, Valdir. Então você vai chegar aqui, vai procurar o Miguel e não sei o que, você tem que tá aqui 10 horas da manhã. Puta, você é de petróleo, 6 e meia. 8 e meia, eu tava lá na Rua do Rússio já, esperando, dá 10 horas. Aí 5 para as 10, eu fui na portaria, aí me contratou pra 3 meses de experiência, 3 meses. 4, 3, 4. 4, 3, 4. 3 meses de experiência. Muito ali. Puta, aí tô lá trabalhando, no primeiro jogo que eu fiz foi Teixeira de Castro, jogando. Você narrava. Clássico. Repórter. É. Repórter. Não, comecei a narrando. Ah, comecei a narrando? Aí ele me chamava lá, girando, o placar, o caralho, em Teixeira de Castro, Gilson Ricardo. Ah, aqui vou de bom sucesso, zero, laria zero, o placar, montanha, aquelas porra. Um mês e meio ele me chamou na sala dele, eu pensei, pô, fodeu. Puta. Cagou tudo, né, mano? Aí eu cheguei lá, entra aqui, senta aí. Olha, tinha combinado com você 3 meses, falei, sim, senhor, mas você vai ser contratado. O Luiz Brunini gosta de você, o Raul gostou, então você agora é da Rádio Globo, esquece, o Petrol. Raul Brunini. Puta que pariu, aí fodeu. Que legal, que legal. Muito maneiro, muito maneiro. Mata sorte, né? Então imagina, tu chegar na Rádio Globo, abre a porta, tu entra, Cury, Saldanha, Afonso, só picão, ó, só cara, pô, só craque. Pega 18 lá, vai ficar no banco, eu ficava com o maior prazer no banco lá. Ó, não vai jogar hoje, tá bom. Hein? Porra, maluco. Mas vem cá, tu ficou quantos anos na Globo? 35. Cheguei em 73 lá. Como é que você vê isso hoje, Júlio? Você é um cara que, você é um alma do rádio. Eu não gosto de falar da Rádio Globo muito, eu comei uma sono, ficou caído. Pô, cabalho. Sabe, tu tem uma mulher que tu é louca por ela, apaixonada, e ela vai embora e te larga na mão. Aí tu fica... O dia que eu fui na Rádio Globo lá no dentista, do lado da rádio, os caras botando as coisas no caminhão, eu comecei a chorar lá, igual um babaca. Aí os caras, pô, falei, gente, pô, tô chorando porque, pô, minha vida foi aqui, rapaz. Foi, foi. Fiquei aqui 35 anos. Tu vê isso aí, levando tudo, acabando uma rádio dessa. O que que o rádio representa na sua vida? Tudo. Tudo que eu tenho eu agradeço não só ao rádio, mas agradeço à Rádio Globo, né? É difícil você falar isso, mas se você tivesse que escolher esse teu grande momento na tua carreira de rádio. Foi a Copa de 94 nos Estados Unidos, né? Ah, porra, isso foi... Puta. Isso foi foda, porque o negro não levava fé, os caras culhambando o Zagalho, cacete, né? E a gente sabe que o Zagalho é um cara sério, um cara... Um cara que é aquilo do Brasil, não é valorizado, né, maluco? Porra, nada. O cara ganhou tudo aí, ninguém... O Romário tem um grande segredo, tu sabe que ele é Flamengo, né? É, isso é uma dúvida, né? Não tem dúvida. Não tem? Não. Pra mim, pô, eu sou vascaíno. Ele jogava no Vasco, eu tô aqui atrás do gol fazendo ponta no jogo do Vasco, que o Flamengo tava jogando aí contra o João Evilha da Vida, um time desse aí, Figueirenso, uma porra dessa, ele veio aqui, ficou aqui do meu lado. Eu tava fazendo ponta no jogo lá, esperando pra chamar, pra dar as calas. São Jornalho? São Jornalho. Aí ele chegou perto de mim e falou... Fala como é que tá o Flamengo agora. Falei, porra, tá tomando de 2x0 do Figueirenso. Puta que pariu, é mesmo? Falei, é 2x0. Aí ele, porra, botava um assim pra nego no 1. Aí ele falou, porra, tamo fodido. Até quando o Cleber foi buscar ele lá no Barcelona, só quem sabia era eu e o Michel. Eu tinha notícia, mas não podia dar porra. Cleber, é meu irmão, meu amigo. Quando eu enfartei, pô, o que ele fez por mim, cara? Acho que é difícil o infarto de mim. Agora, você... 2003. Aí tô lá no hospital, quinta dor internada, lá todo esculhambado. Aí ele me liga, porra, aí a minha mulher fala, o Cleber Leite tá no telefone que fala contigo aí. Eu falei, o Cleber, porra, eu sou babaca, filha da puta, não sei o quê, como é que... Falei, porra, Cleber, tu acha que eu queria infartar? Eu enfartei, porra. Preste atenção. Vou mandar um cheque em branco pra você. Foda-se quanto vai custar essa merda. Você não se preocupa. É um presente meu, eu quero é você vivo, porra. Falei, não, Cleber, eu tenho plano de saúde da Rádio Bradesco. Pô, muito obrigado. Mas isso não tem preço, né, cara? A gente viajou muito junto, sabe? Viveu muito junto. E foi seu... Você deve ter muito amigo no futebol, né? Pô, muito. Graças a Deus. É, porque você é muito... Eu cobri o Botafogo há oito anos, nunca tive problema com ninguém, só com o Birajara goleiro. Porque ele que queria fazer graça. Aconteceu, tá? Ele chegou no treino atrasado. O treino era três horas. Ele chegou três e quinze, por aí, num beláfer marrom que ele tinha, não sei se tu lembra. E um cachorrinho no carro. E de sunga. Aí, tá conversando com o Charlie Boré e o Rogério Corrêa. Aí ele desce do carro cheio de marco, um cachorrinho debaixo do braço. Aí o Charlie Boré falou, esse rapaz não tem jeito. Rogério, trinta por cento de multa nele. Eu dei a notícia no panorama de noite. Chegou no outro dia, no Botafogo, ele veio cheio de marra, meu irmão. Tô sempre parado e vem em cima de mim. Tudo bem, meu irmão? Falei, tudo bem? Qual o problema? Quem disse pra você que eu tomei a multa de trinta por cento? Quem falou isso pra mim? Quem foi o idiota que disse isso pra você? Falei, tá vendo aqui, cara de cabeça branca lá? Não sei se tu conhece ele. É o presidente do Botafogo, Charlie Boré. Do lado dele, não sei se tu conhece também. É o vice de futebol, Rogério Corrêa. Falei, cobra deles, cara. Você tinha dado essa notícia com o furo? Só você tinha dado? Não, não dei negócio de furo, nunca me preocupei com isso. Mas só você tinha dado a informação? É, eu tive essa notícia, mas eu passei pros outros. Porque eu não... Eu acho o seguinte, eu tenho um furo, eu dou um furo. Aí fudir você que cobre o clube. Fudir você que cobre o clube. Fudir você. Então, pra gente isso não valia. Jorge Vieira, quando era técnico do Botafogo, foi pro Corinthians. Ele me ligou de madrugada, eu morava em Petrópolis. Duas horas da manhã, o telefone da minha casa tocou. Pô, tomei um sujo do cara, tem dinheiro a ele. Acabei de, porra, fechar com o Corinthians. Falei, que isso, professor? Acabei, Jusson. Ó, vou estar em Marechal sete horas da manhã. Pegar minhas coisas lá e vou embora. Se tu quiser me ver, chega lá que eu vou lá sete horas. Se tu chegar depois, eu não tô mais. Pô, gravei o cara pra ser a gravação pra todo mundo, cara. Porra, bicho. E qual foi a melhor notícia que você já deu na rádio? A má notícia que ele deu foi o perro que eu que dei pra ele, né? Que foi o Ronaldinho Gaúcho. Que o Sérgio Américo tava falando aqui que o Ronaldinho Gaúcho não ia pro Flamengo. E o Assis falando comigo direto. Assis é meu amigo, pô. A gente ficou junto no sítio lá em Paulo de Fronten. Jusson, não adianta. Meu irmão quer jogar no Flamengo. Ele não quer outro clube. Tem proposta, tu não tem ideia das propostas que tem. Até da Alemanha. Ele cismou com o Flamengo e quer jogar no Flamengo. Aí eu falei, perro, ele vai jogar no Flamengo. Ao prender no Grêmio, fazer aquela palhaçada lá, botou o som no estádio. Perro, desesperado de isso. Puta que pariu. Acabou a minha carreira de repórter. Você é babaca, rapaz. Ô, perro, tu quer saber onde tá o Ronaldinho Gaúcho? Ronaldinho Gaúcho tá no Hotel Windsor na Barra. Tá com o Assis lá. Acabei de falar com o Assis. Ele tá indo pro Flamengo. Pode segurar que ele... Pô, depois de pô, quero te dar um presente. Vem que me dá presente. E a pior notícia? Pior notícia? Na rádio? Não, é. No geral? O que você deu? A pior notícia que você deu? Não lembro. Pior assim, não... A pior notícia que eu recebi na minha vida toda foi a morte da minha mãe. Isso aí. A morte... Eu me apaixonei no dia 4, 10, 48. Foi quando eu nasci. Eu me apaixonei pela minha mãe, que foi a maior mulher do mundo pra mim. Aí quando ela morreu, eu tava fazendo panorama esportivo, cara. E a pior notícia que eu dei no rádio, que eu não consegui dar a notícia, comecei dando a notícia e não consegui, foi a morte do Jorge Cury. Que foi o Pelé desse negócio. Foi o Pelé. Jorge Cury foi o Pelé. Era fã dele. Perto do Natal, não foi isso? Era uma pessoa maravilhosa. Perto do Natal, né? Foi 21 de dezembro. Senti pra caralho. Aí os caras, pô, tá confirmado, o Cury morreu mesmo. Aí no panorama eu comecei a dar notícia, não aguentei. E ele era meu amigo demais, cara. Me ajudou pra caramba na minha vida profissional. Muito. Muito. E foi o Pelé, eles sabiam todos, né? Aquela voz do Jorge Cury, ele era aí, né? O Jorge Cury, porra, não tinha igual, né, irmão? Tinha igual. Jorge Cury era demais, cara. E o nosso querido José Carlos era hoje? Tá aí, tava indo agora, tá aí no esporte. Como é que é fazer também, trabalhar com ele? É normal, pra mim com ele é normal. Normal, não tem... É um bom profissional também, trabalho há muito tempo com ele, né? E o De Aranha? Pô, ele é ser maluco, né? Tem? De Aranha? Rapaz, ele é o maior amigo que eu fiz no futebol. É, né? Ele se adora, é impressionante também. Maluco aquela porra, maluco. Igual pra você, pra você ser sem fácil, cara. Fazer merda pra caralho. Nadou num jogo lá em... Tem que botar essa merda no livro. Dá pra fazer um jogo em Vitória. Porra, lagou aquilo tudo, maluco. Tudo alagado. Aí, América, acho que da esportiva, uma merda dessa lá. Porra, e na hora não tinha que ter jogo, cara. Não tinha condição. Tudo alagado. Você jogava a bola assim, a bola ia embora. Parecia um rio. Aí, o De jogando, veio com a bola. Aí, porra, o Alex, aquele Alex da guerra. Claro, pô. Tem uma bola pra ele assim, pelota, a bola veio, que coi ficou. Aí, ele mergulhou de cabeça, saiu na dor. Aí, o cara, cartão, maia. Aí, ele, porra. Aquilo era piroca, né, maluco. É, não. Ainda é. Maluquinho, cara. Ele era acima do Botafogo também? Era. Ele era, tomando o camburão. Camburão, né? Ô, Gilson, qual é a diferença desse rivaldo pro outro? Esse aqui é um rivaldo que jogou no Barcelona de Jacarepaguá. Rivaldo pobre. O outro jogou no Barcelona, membro da Espanha, né? É um rivaldo rico. Esse aqui é pobre. Aliás, falando nisso, acerta aqueles senzinhos que você me dá. Ah, toma aí, Gilson. Ô, Gilson, e o diretor, o Sérgio? Sérgio, calma, é o diretor. Teve beijo técnico? Ele foi. Não teve, a gente ficou esperando uma menina entrar no estúdio. Eu tô vim iniciar. Eu tô fraco, hein, diretor. Eu tô vim iniciar. Eu sou homem, sou homem. E aí? Caralto, eu não quis participar, pô. Tá mascarado. Você quer? Sucesso subiu a cabeça. E aqui, esse aqui que tá entrando aqui? Olha aí, olha aí. Luiz Augusto. Luiz Augusto trabalhou comigo no Botafogo, conheceu o Perivaldo. Porra. Que foi a Natal e falou, porra, terra do Papai Noel é linda, hein? Davizão, Davi. Davi. Davi é, pô. Olha a galera. Davi é o chefe. Davi é o investidor. Investidor. Ah, tu tem certeza. Tu tem certeza, irmão? De repente a gente encontra aí o Washington Madrid. Tá gravando. Tá gravando, ó lá. Olha lá que legal. Tá gravando o Zé Lepo. Ele tá fazendo o programa lá. É Marcos, isso é o Mr. Bean? Pode chamar de Mr. Bean também, tá valendo. Você já perguntou alguma coisa? Aí, pô, a Rádio Globo nunca fez o grande prêmio Brasil. Ah, isso foi comigo. Sempre comigo. Sempre com o Gil. Eu tinha aquele lado brincalhão. Mas aí eu fazia, eu girava pelo Maracanã. Aí fizeram. Girava, girava. Vamos cobrir a corrida de... Vou fazer um hipismo. Grande prêmio. Grande prêmio Brasil de Podem-Ondagávia. Podem-Ondagávia. Aí quem vai girar? Aí eu, pô. Tem umas meninas de longo. E o cara do momento era o J. Ricardo. J. Ricardo era o cara do momento e tal. Aí acabou o corrido. Quem ganhou? J. Ricardo. Aí quando ele cruzou a faixa final, eu pulei com o meu negocinho. Aí foi atrás dele. Foi atrás do cavalo. Depois eu levei os porco, não podia fazer aquilo. Mas já fez, pô. Mas não queria nem saber por que... E não vestiário, vestiário dos cavalos. Aí foi atrás do J. Ricardo. O cavaloinha foi andando atrás com o meu microfone. Aí ele entrou numa salinha lá. Eu fui atrás. Aí desceu do cavalo. Se pesou. Quando ele se pesou, Gilson. Pai, Marquinho, você manda girando. Tá aqui, J. Ricardo. Acabou de ganhar. Pai, fiz uma entrevista bacana. Pô, acabou de ganhar. O cara do momento. Pá, 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 pá. Mas você tá onde com o J. Ricardo? Eu olhei pro lado, olhei pro outro. Falei que porra é essa? Onde eu tô, pô? Vestiário dos cavalos. Aí eu falei, ô Gilson. É como se fosse no Maracanã, Gilson. Eu tô aqui no vestiário dos cavalos. Aí depois eu perguntei, aí... Aí depois eu perguntei, aí... Aí depois eu perguntei, aí... Só que ele tudo ao vivo. Chamou, falou. A minha apuração era entrevistando os caras. Valeu, irmão. Sensacional. Sensacional. Direto do vestiário dos cavalos. Rui reis. Porra, vem cá. Vestiário dos cavalos. Rui reis. Maravilha. 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 Maravilha.